Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Sepalpena GEMEN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações socorridas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O presidente da República, Francisco Guterres Lolo, condecorou 73 pessoas no âmbito da comemoração do 44º aniversário do dia da Proclamação da Independência. O chefe do Estado, Francisco Guterres Lolo, condecorou na quinta-feira 73 pessoas durante a comemoração do 44º aniversário da Independência. A cerimônia teve lugar no Palácio Governamental. A maioria dos condecorados esteve na Frente Armada, alguns dos quais assumiram cargos políticos de maior ou menor expressão durante a ocupação. Destas 73 pessoas, 24 foram distinguidos com o colar da Ordem de Timor-Leste e 49 com a Medalha de Ordem de Timor-Leste. Timor-Leste condecorou também os ativistas solidários internacionais. Um deles é Saskia Cohen-Berg. A holandesa foi distinguida com o colar da Ordem de Timor-Leste pelo seu ato em 1991. Recorde-se que Saskia conseguiu, contra todos os obstáculos, levar a filmagem do jornalista Max Tal para o estrangeiro. A Ordem de Timor-Leste foi criada para reconhecer e agradecer cidadãos nacionais e estrangeiros que, pelo seu comportamento meritório, tiveram um contributo significativo em prol do país. O diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes alertou que Portugal continua a ser uma porta de trânsito de cocaína da América Latina. Em Lisboa, magistrados, Polícia Judiciária, Polícia Federal do Brasil, Europol e Interpol, entre outras organizações, reuniram-se para falar de tráfico de droga. O diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ aludiu à posição geográfica de Portugal e revelou que continuam a entrar no país quantidades de estupefacientes produzidos na América Latina. Portugal, fruto desta posição geográfica que nós temos e da existência de especiais relações com vários países da América Latina, nomeadamente com o Brasil, leva a que as organizações criminosas parasitem muitas das estruturas de transporte existentes entre os dois continentes para fazerem chegar ao mercado europeu quantidades significativas desse tipo de droga. Na sessão de abertura do seminário sobre tráfico de estupefacientes transfronteiriços, projeto de caravela, a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, tinha contextualizado o problema. Hoje, mais do que nunca, os fenómenos criminais transnacionais e os modos operandi utilizados obrigam a que exista uma partilha de informações entre os países envolvidos precoce, rápida, oportuna e eficaz, porquanto se sabe, se é frequente a interligação de atividades criminosas e de grupos criminosos de que são muitas vezes exemplos, precisamente, o tráfico internacional de droga, o tráfico de armas, o cibercrime e o financiamento do terrorismo. O diretor da PJ, que assinalou a utilização dos lucros do narcotráfico no apoio financeiro e logístico do terrorismo, apontou o Oceano Atlântico e África como zonas privilegiadas de transporte e trânsito de cocaína. Nós sabemos que estas rotas utilizadas para as grandes organizações criminosas internacionais utilizam o Atlântico e territórios de África para transportar parte da droga e essa parte da droga pode ser utilizada e é utilizada para o apoio logístico de todas as atividades designadamente pelo terrorismo. Portanto, isto quando nós estamos aqui a falar de combate e repressão ao tráfico internacional dos pacientes, de uma forma mais ampla, estamos a defender a sociedade de uma forma absolutamente global. Saúde, as democracias, a corrupção, a infiltração das organizações criminosas em aparelhos do Estado, na própria comunicação social, portanto, isto é uma defesa antecipada que tem que ser feita por todos e por isso nós estamos satisfeitos pelo evento de hoje. O seminário na Polícia Judiciária realiza-se numa altura em que as polícias portuguesa e espanhola efetuaram recentemente importantes apreensões de cocaína em solo português e em águas da Galiza. Em Portugal, cerca de 25 pessoas estavam no Ministério das Infraestruturas e da Habitação para alertar para a iminência de despejos de famílias em Lisboa. Segundo os residentes, só saem quando tiverem uma resposta do governo. Como não há respostas para os seus problemas, cerca de 25 pessoas estão no Ministério das Infraestruturas e da Habitação. O objetivo é alertar para despejos de famílias, algumas com crianças, na região de Lisboa. A saída das instalações apenas quando tiverem as respostas que não encontraram até agora. É muito, muito grave que o Estado diga que não tem medidas de emergência para pessoas que estão a ser despejadas por muitos e variados motivos. As pessoas estão a ser despejadas porque o senhorio simplesmente não lhes renova o contrato. Isto é permitido por lei e não há qualquer resposta de emergência. As pessoas não conseguem encontrar nem a alternativa de habitação, nem no privado, nem no mercado, nem na resposta social pública. E o Estado dizer simplesmente, ah, não temos solução, não há recursos. Ou seja, não é aceitável. O Estado de Direito tem que ter, porque estão aqui em causa, direitos fundamentais. E hoje trouxemos aqui casos com crianças, não é? E as pessoas e as crianças não podem ficar na rua à espera de políticas que vão, não sabemos quando, fazer efeito. Sónia Rubal foi notificada para deixar até sexta-feira a casa em Muscavite, onde reside desde 2012. Hoje foi ao Ministério dar conta da sua situação, tendo sido uma das quatro pessoas que subiram para expor os seus casos ao chefe de gabinete do Ministério, Pedro Nuno Santos. Eu vivo num prédio onde aluguei através da Associação de Proprietários Lisbonenses. Fiz um acordo com eles. Mediante obras, eu pagava 200 euros mensais e com um acréscimo de 6 euros anuais. Venderam o prédio e não me informaram. O novo proprietário, quando chegou lá, a primeira coisa, quando soube que eu morava no prédio, disse que não quer pretalhadas no prédio dele. Mas o dinheiro que eu pago, o euro, não é preto. Nunca devia renda, nunca paguei renda atrasado. Tanto que o processo no tribunal, o advogado dele, que o primeiro processo que o balcão de arrendamento mandou-me a dar 15 dias para sair de casa, vem expressamente a dizer, embora a dona Sónia Rubal nunca deveu renda, nem pagou atrasado, nós queremos imóvel na mesma. Eles querem porque querem que eu saia de lá. Desde março, em casa da Câmara Municipal de Lisboa, ocupada, Felipa, que caiu no desemprego depois de ter dito que engravidara, tinha um arrendamento privado. No entanto, a casa não tinha condições. O meu caso é que eu vivi numa casa de arrendamento privado, ao qual a senhoria se recusou a renovar o contrato, porque a casa usava de bastante obras. A casa já criava bichos da humidade, as coisas caíam, estavam postas. Andei em guerra com ela, portanto, foi um tribunal, uma boa parte ganhei, a outra não ganhei. Sem soluções, recorri várias vezes à Câmara, vários anos, visto que tenho duas meninas. Há sete anos para cá que eu recorro à Câmara, nunca me dão casa, dizem que não há casas, não há casas, não há casas. Eu, sem outra solução, tive que ocupar uma casa da Câmara. Com o chefe de gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, as duas ativistas da Habita, acompanhadas das quatro pessoas em situação de iminência de despejo, debateram os casos mais urgentes. De acordo com a ativista Maria João, a primeira reação que trouxeram do gabinete foi de que não há solução, que há uma série de políticas que têm de ser tratadas e que vai levar o seu tempo. No encontro com empresários na Embaixada de Cabo Verde, em Paris, o ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou querer mais investimento francês. Pretende também transformar o país numa plataforma de prestação de serviços no Atlântico. Cabo Verde promoveu esta quinta-feira um encontro com empresários na sua Embaixada em Paris. Este evento é para reforçar as relações de cooperação, mas também as relações económicas. Nós temos, como se sabe, alguns investimentos franceses importantes em Cabo Verde. Gostaríamos de levar mais investidores franceses ao nosso país. Com 800 mil turistas por ano, o turismo é um dos setores em busca de investimento estrangeiro. Mas não só. Turismo desde logo, não é? Nas Ilhas do Sal e na Boa Vista, mas também as energias renováveis, tudo que é mercado financeiro. Também nós queremos transformar o nosso país numa grande plataforma de prestação de serviços no Atlântico. As questões financeiras são fundamentais. As questões de logística, logística marítima, aeroportuária, são questões e são aspectos fundamentais da nossa estratégia de desenvolvimento. Aos cerca de 70 empresários franceses e da diáspora lusófona, foram explicadas as vantagens do país para os investidores. Há uma série de reformas para já que estão sendo levadas a cabo por Cabo Verde. Estamos num bom momento desde o início do ano e para estimular mais esse intercâmbio, nós suprimimos os vistos para os cidadãos da União Europeia. Thierry Carrière já deu o passo em frente e está há quatro anos com uma empresa em Cabo Verde. Com um investimento inicial de 300 mil euros, este francesco é um investimento que é muito grande, muito grande, muito grande, muito pequeno, muito grande, muito grande. E eu iria muito rápido, eu me aproximava de Cabo Verde, de pessoas que estavam na terra e tentava ver qual era a sua expectativa. E nós criamos, a partir de lá, uma sociedade que vai exclusivamente produzir artigos de souvenirs. Com um investimento inicial de 300 mil euros, este francês quer agora expandir o seu negócio. O ex-presidente do Brasil, Michel Temer, lamentou que a Lula da Silva e a Lula da Silva, tenha saído da prisão, escolhendo a via da radicalização em vez da pacificação do país. O antigo presidente brasileiro criticou Lula por sair da prisão e escolher a via da radicalização para o país. Lula saiu da prisão no dia 8 deste mês, após uma decisão do Supremo Tribunal que proibiu a prisão após condenação em segunda instância. O histórico líder do Partido Trabalhador foi preso após ter sido condenado por posse ilegal de um apartamento. Os procuradores alegam ter-lhe sido dado com suborno em troca de vantagens em contratos com a estatal petrolífera Petrobras. Este caso surge no âmbito da Operação Lava Jato. Já Michel Temer valorizou o facto de Zair Bolsonaro ter dado sequência às reformas econômicas do seu governo. No entanto, não concordou com o estilo de confronto que utiliza nas suas palavras. Deu como exemplo o facto de Bolsonaro estar a fazer o mesmo que o governo anterior, mandar o exército para resolver os problemas. Que sempre preguei a tese da pacificação, da unidade do país, eu imaginei que ele iria sair sem embargo da mágoa de ter ficado naturalmente muito tempo, um tempo na prisão, perdeu até familiares durante a sua prisão, que é uma coisa dolorosa, né? Mas eu imaginei que por sabedoria política, digamos assim, ele iria pregar a unidade do país, a pacificação, a radicalização, porque é diferente a radicalização da polarização. A polarização é uma coisa das ideias. A radicalização é uma coisa geradora de raivosidades, de ódios entre as pessoas, né? E eu acho que não foi útil para ele, digamos assim, e nem para a política brasileira que fique aquela velha história do nós contra eles. De um lado, evidentemente, o presidente Bolsonaro, de outro lado o presidente Lula. Eu acho que é preciso sempre que todas essas lideranças encontrem um meio termo para pacificar as relações sociais, porque isso é que é útil para o Brasil. As nossas instituições estão muito solidificadas. Então, esses movimentos que se verificaram nos nossos países irmãos aqui da América do Sul, em outros países, não vai se verificar no Brasil. Eu penso que o ex-presidente Lula deve começar a falar, isto sim, que a polarização, porque aí estamos no plano das ideias, pode fazer bem. Agora, a radicalização faz mal para o país. Acho que o importante é registrar os recusavidos, tanto do filho do presidente, deputado, que logo quando verificou a gravidade do que dissera, ele veio a público até, muito humildemente, para pedir desculpas até pela invocação do AI-5. Primeiro ponto. Segundo ponto. No caso do ministro Paulo Guedes, que conduz muito bem a economia brasileira, ele também recuou, ele fez. Aliás, não fez uma afirmação de que era necessário o AI-5. Ele disse que talvez não se surpreendam, não é, se alguém pedir o AI-5. Agora, eu vejo uma desnecessidade absoluta. Nós estávamos falando há pouco da GLO, da garantia da lei e da ordem. Portanto, toda vez que houver um grande conflito, e eu fiz isso várias vezes, não é, você chama as Forças Armadas. Você não precisa de um novo instrumento constitucional ou institucional para convocar as Forças Armadas. Elas estão para garantir a lei e a ordem. Então, eu não vejo necessidade, na verdade, só causa, com a devida vênia, um debate inútil. Eu acho que não deveria haver as declarações. Primeiro ponto. Porque as declarações criam isso que está sendo criado aqui. Você me perguntar sobre essas declarações, não é verdade? Cria um certo transtorno que não é útil para o governo, não é útil para o país. Primeiro, as declarações. Segundo, se se pensar, bom, vale a pena ter uma espécie de, digamos, assemelhado, um ato qualquer assemelhado ao AI-5, de jeito e maneira. Não é preciso, não se faz necessário, em face do atual sistema constitucional brasileiro, volto a dizer, provocador e instituidor da GLO. Me permita dizer que eles atrapalham, porque é claro que o governo está trabalhando. Eu, de vez em quando, digo, olha, o governo Bolsonaro vai muito bem, porque, interessante, todo governo chega, quer destruir o governo anterior. No caso do Bolsonaro, não. Ele está dando sequência a tudo que eu fiz. Eu fiz um governo reformista, com a reforma laboral, com a reforma trabalhista, com a reforma do ensino médico, com o teto dos gastos públicos, com a recuperação das estatais, e ele está dando sequência àquilo que eu fiz. Então, quando entra um debate dessa natureza, prejudica esses atos importantes que você está mencionando. Sem dúvida nenhuma, não tem nenhuma preocupação. A todo momento eu vejo, digamos, ouço vozes de mau agouro, dizendo, ah, eu preciso de uma nova Constituição, ou então, precisa tomar cuidado que vai cair a democracia. Não há a menor possibilidade disso. Eu volto a dizer da solidez das instituições nacionais, que repudiarão qualquer espécie de gesto mais agressivo de quem quer que seja. Eu confesso que não vejo muita necessidade para isso, especialmente porque a Constituição já estabelece a chamada garantia da lei da ordem, é o famoso GLO, não é? Que permite a convocação das Forças Armadas, e eu fiz isso em inúmeras ocasiões para conter rebeliões em presídios, para resolver a questão da segurança pública em vários estados, eu chamava a GLO, até pelo chamamento também dos governadores. Agora, chamar uma GLO, uma garantia da lei de ordem, para, por exemplo, retirar aqueles que ocupam terras, invadem terras, você também tira um pouco a própria competência do governador e da polícia militar, porque cabe na federação aos estados, portanto, a polícia local, a polícia militar, a desocupação em cumprimento à ordem judicial. Michel Temer alertou contra a radicalização do discurso político no Brasil e no mundo em geral. Segundo o ex-governante, este radicalismo condiciona o diálogo que deve estar sempre presente. Temer assegurou que há uma visão interna no Brasil muito favorável à luta contra as alterações climáticas. Desvalorizou, por isso, a posição assumida por Bolsonaro nesta área. A ministra dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe elusiu a maturidade do povo guinense pela participação massiva na primeira volta das eleições presidenciais. Relativamente às eleições na nossa irmã Guiné-Bissau, saudar a maturidade do povo guinense, que apesar de pesares, portanto, concorreu massivamente às urnas. Estamos a falar que haverá uma segunda volta. Como dizia um político maduro em São Tomé e Príncipe, que em determinados momentos até foi o mal entendido, o povo é que manda nas urnas. Eu penso que é preciso entender isto, isto é uma questão de democracia, o povo é que manda mesmo nas urnas. E vamos esperar com calma que a escolha seja feita pelo povo, que o melhor ganhe. No fundo é isto, é a maioria que deve ganhar e aquele que será mais votado vai ser o próximo presidente da Guiné-Bissau. Nós aqui estaremos para saudar esta escolha responsável do povo guinense. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros Português decisou que a campanha eleitoral para a segunda volta das presidenciais na Guiné-Bissau continue com elevação. O governante garantiu que o presidente eleito será sempre um amigo de Portugal. Nós acompanhamos com muita atenção o processo eleitoral na Guiné-Bissau. Congratulamos-nos com o facto de, mais uma vez, a primeira volta das eleições presidenciais ter decorrido com toda a tranquilidade, com toda a calma, de forma absolutamente ordeira e de forma muito participada. Verificamos hoje que a taxa de abstenção comunicada pela Comissão Nacional de Eleições é na ordem dos vinte e poucos por cento e basta pensar nas taxas de abstenção em Portugal para constatar que eu tenho razão em saudar mais uma vez a participação expressiva. O candidato vencedor da primeira volta teve cerca de 41%, o segundo candidato teve cerca de 27%, quer dizer que haverá uma segunda volta, já está marcada para o dia 29 de dezembro e resta a Portugal desejar que a campanha eleitoral se continue a fazer com a elevação com que se fez a campanha eleitoral para a primeira volta e dizer antecipadamente que saudaremos imediatamente o candidato vencedor porque quem pertence escolher o seu presidente é o povo da Guiné-Bissau e qualquer que seja a escolha do povo da Guiné-Bissau, o presidente da Guiné-Bissau será sempre um amigo de Portugal e pode contar com todo o apoio e a cooperação de Portugal numa relação soberana Estado a Estado. Os candidatos Domingos Pereira e Umarro Embalo vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais da Guiné-Bissau. Domingos Pereira foi o candidato que obteve maior percentagem de votos, com cerca de 40%. Já Umarro Embalo foi o segundo mais votado e obteve cerca de 27% dos votos. A taxa de abstenção é das mais elevadas de sempre no país, situando-se nos 26%, enquanto o presidente Sessão, T. José Vaz, falhou a reeleição com 12% dos votos. Segundo o cronograma eleitoral, a segunda volta vai realizar-se em 29 de dezembro. Em face dessa apresentação, convido o candidato Domingos Simões Pereira e o candidato Umarro de Socorro Embalo para concorreram às eleições da segunda volta, prevista para o dia 29 de dezembro. Recorda-se que mais de 760 mil guineenses foram somados às urnas no domingo para escolher entre 12 candidatos o próximo presidente. O primeiro-ministro português recusou que Portugal tenha bloqueado a diretiva europeia sobre imposto de multinacionais. António Costa garantiu que o país vai votar favoravelmente esta iniciativa. O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse ao Diário de Notícias que Portugal, até à divulgação de uma notícia sobre a diretiva de transparência dos impostos, do pagamento de impostos das multinacionais, não tinha tomado qualquer posição no Conselho onde esta diretiva está a ser bloqueada. Isso significa que até essa data Portugal estava a pactuar com esse bloqueio. Ora, não é tradição de Portugal ter esta posição. Portugal sempre quis essa transparência e, portanto, eu queria saber quem é que representou o Estado português, sendo matéria financeira o Ministério das Finanças tinha conhecimento e se confirma que até há uma semana, na verdade, Portugal esteve ao lado de Luxemburgo e de Malta para que haja uma decisão para que a diretiva sobre os multinacionais pudesse avançar. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda bem que me conhece a questão para poder esclarecer um equívoco imenso que existe. Portugal não esteve nunca em posição de bloqueio dessa diretiva. Havia duas discussões. Uma mais técnica, que não vale a pena dizer para aqui, sobre qual era a base jurídica dessa diretiva e outra, politicamente relevante, qual era o agrupamento da formação do Conselho onde devia ser tratada. Se não é COFIN, onde exigiria unanimidade e um quadro difícil aprovação de unanimidade, ou se no Conselho de Comitividade, onde será discutida amanhã. A posição de Portugal foi determinante para que fosse discutida amanhã, para que seja discutida amanhã no Conselho de Comitividade e amanhã lá estaremos. E o Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Energética lá estará a votar favoravelmente essa diretiva. Muito obrigado, Sr. Presidente. António Costa comprometeu-se a apresentar a programação dos investimentos na saúde para a legislatura. O chefe do Executivo disse que esta iniciativa inclui também a redução do nível de suborçamentação. E aquilo que lhe gostaria de dizer é que, muito brevemente, terá uma agradável surpresa com a programação para o conjunto da legislatura, não só dos grandes investimentos que já são conhecidos nos cinco novos hospitais, mas também dos investimentos mais pesados em unidades hospitalares, nos cuidados de saúde primários, na evolução das unidades de saúde familiares e também na redução sustentada do nível de suborçamentação. Como todos sabemos, a suborçamentação é uma realidade crónica que tem que ser eliminada. E o compromisso que assumimos é programar sustentadamente a eliminação dessa suborçamentação, porque com suborçamentação nunca haverá boa gestão. Mas cabe aqui perguntar sobre qual é a estratégia do Governo para este orçamento. Vai ter uma estratégia de legislatura de investimento ou vamos continuar com uma estratégia de curto prazo? Vai ser mais da mesma estratégia de suborçamentação? Mais da mesma estratégia de adiar investimentos urgentes e estruturantes? O primeiro-ministro português espera um compromisso de todos e não apenas de alguns países na Conferência Mundial do Clima promovida pelas Nações Unidas. Como sabe, entre os quatro grandes objetivos estratégicos que assumimos no programa do Governo está enfrentar o desafio das alterações climáticas e fazê-lo de uma forma transversal com uma política comum do Governo e de todo o Governo. E relativamente aos nossos compromissos internacionais, nós fomos precisamente o primeiro país na Copa de Marrakech a assumir o objetivo da redução em 50% das emissões de atingir a neutralidade carbónica até 2050. E fomos também o primeiro país a definir um roteiro para a transição da neutralidade carbónica. E no Plano Nacional para a Energia e o Clima para 2030, aumentámos a exigência das metas que pretendemos atingir. E é com essa exigência e com a responsabilidade que temos dos compromissos que assumimos que nos apresentaremos na COP25. Para que este seja um compromisso de todos e não só um compromisso de alguns. E é com base nesse compromisso que já nos permitimos anunciar a antecipação do encerramento das centrais de carvão para 2021 e para 2023, que nos continuamos a bater para incrementar a maior produção de energia com base nas renováveis, de aumentar os níveis de eficiência energética, para aumentar a redução dos gases com efeito de estufa, designadamente com aumento da intensidade do uso do transporte público e da transição de um paradigma de mobilidade que não assente no consumo de combustíveis fósseis. É essa transição que temos que fazer, sem que isso signifique maior pobreza energética para as famílias, nem que isso signifique uma distorção das condições de produtividade e de comitividade das empresas portuguesas. Pelo contrário, vimos esta transição como uma grande oportunidade também para termos maior crescimento económico, mais e melhor emprego em Portugal e no conjunto da Europa. António Costa afirmou que os mais recentes indicadores assinalam que Portugal tem registrado uma transitória de subida do salário mediano. O estudo refere também uma redução da intensidade e do risco de pobreza. Há menos 500 mil pessoas que estão hoje em situação de risco de pobreza ou de exclusão social, que há menos 400 mil pessoas que estão hoje em situação de privação material severa e que há menos 190 mil pessoas que estão em situação de risco de pobreza. E sabemos também que a redução da taxa do risco de pobreza abrangeu quer as crianças, quer os idosos, quer os desempregados, quer as mulheres, ou seja, os setores onde a pobreza tinha maior incidência. E essa redução é muito importante que tenha acontecido. Há cinco pontos que eu gostaria de destacar. Em primeiro lugar, esta redução ocorre num contexto em que a melhoria do rendimento mediano eleva o valor a partir do qual consideramos alguém que está em risco de pobreza. E não obstante ter havido esta elevação daquilo que é o limiar da pobreza, temos hoje menos pessoas em situação de pobreza. E isto é uma dupla vitória. Significa que o salário mediano em Portugal tem subido e que não obstante o risco de pobreza continua a diminuir. Nós, entre 2015 e 2018, o salário mediano melhorou 62 euros por mês. Só entre 2017 e 2018, o salário mediano aumentou 34 euros por mês. Ou melhor, o limiar da pobreza subiu 34 euros por mês e 62 euros por mês ao longo da legislatura. E não obstante este aumento, há menos pessoas em risco de pobreza. E isto é muito importante de sublinhar. Em segundo lugar, para além da redução do número de pessoas em risco de pobreza, a pobreza incide com menor severidade entre aqueles que ainda estão em risco de pobreza. A intensidade da pobreza diminuiu 4,6 pontos percentuais desde 2016 e só entre 2017 e 2018 diminuiu 2,1 pontos percentuais. Esta é uma redução muito significativa e que não podemos deixar de saudar. Em terceiro lugar, os dados sobre a pobreza no trabalho a que aqui se referiu. Não obstante os números serem muito claros sobre a melhoria da intensidade do trabalho, está demonstrado o acerto da prioridade que definimos de aumento continuado do salário mínimo nacional como condição fundamental para haver uma redução da pobreza junto de quem trabalha. Ao longo destes últimos três anos, a intensidade do trabalho melhorou 3 pontos percentuais. Ou seja, não só há mais pessoas a trabalhar, como há mais pessoas a trabalhar mais tempo ao longo do ano. E é essa intensidade do trabalho, assim como a composição do agregado familiar, que explica-me que ainda haja pobreza no trabalho, visto que o limiar de pobreza está bastante abaixo ainda daquilo que é o salário mínimo nacional. A razão pela qual há pessoas que, mesmo ganhando mais que o salário mínimo nacional, se encontram em risco de pobreza, tem a ver com o facto de não trabalharem durante 12 meses por ano e com a composição do respectivo agregado familiar. Ora, isto significa que nós temos de continuar a melhorar o salário mínimo nacional ano após ano se queremos, efetivamente, continuar a ter uma redução sustentada do nível de pobreza entre quem trabalha e essa tem de ser uma prioridade. Sistema de pensões e do nosso sistema de prestações sociais. Ao contrário do que, por vezes, se diz, o nível de pobreza em Portugal seria de 43,5% não fosse a redução por via das pensões e por via das prestações sociais. É isso que faz a redução de 43,5% para 17%. E isto significa que o Estado não se desresponsabiliza da sua função, confiando exclusivamente às empresas o dever que também têm de combater a pobreza. Não, o Estado assume as suas responsabilidades e a tributação dos portugueses é um imposto de solidariedade que tem o efeito redistributivo da maior importância e não podemos também desvalorizar esse fator. E, por fim, queria sublinhar o seguinte. É que o efeito desta redução, quer do número de pessoas que se encontram em privação material severa, quer no risco de pobreza, quer das pessoas que se encontram em risco de pobreza de explosão social, teve uma tradução na redução dos níveis de desigualdade. Quem olha para o índice de Gini, para o índice S90, S10, S80, S20, nós tivemos uma redução significativa das desigualdades em Portugal nos últimos quatro anos e esta é a trajetória que temos de prosseguir para termos uma sociedade mais decente, mais solidária e mais justa para todos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sublinhar os três dados mais relevantes que são fruto das políticas públicas levadas a cabo, da inversão das políticas desastrosas económicas do tempo da Troika, que permitam que hoje possamos relevar que saíram da pobreza nos últimos três anos cerca de 200 mil pessoas, o que significa 179 pessoas por dia em situação de pobreza. Atingimos em 2018 a taxa de risco de pobreza e o nível de desigualdade mais baixo de sempre. Houve uma redução da pobreza infantil, atingindo hoje um mínimo histórico, o que significa termos hoje menos 83 mil crianças em situação de pobreza. O ministro das Infraestruturas e Habitação de Portugal assegurou que não está prevista nenhuma alteração societária na TAP. Pedro Nuno Santos desconheceu a informação sobre a eventual saída do acionista privado David Nelleman. Na passada terça-feira, o Jornal de Negócios noticiou que a saída do empresário da TAP está preparada para o primeiro trimestre do próximo ano. Está neste momento a desenvolver contatos com a Lufthansa, British Airways, Air France e United para o substituir. David Nelleman disse que está cada vez mais entusiasmado com o futuro da companhia aérea de bandeira. Já Pedro Santos disse que a reversão permitiu garantir que a TAP é uma empresa portuguesa que não sairá de Portugal, continuará por isso a servir à economia portuguesa. O governante indicou que enquanto acionista o Estado acompanha toda a vida da empresa TAP. O ministro das Infraestruturas reforçou que qualquer negócio ou qualquer interesse por parte de privados é entre privados. A reversão da privatização que estava decidida em 2015 permitiu que ao dia 2 nós podemos dizer com garantia que a TAP é uma empresa portuguesa que não sai de Portugal e continuará a servir à economia portuguesa. E portanto nós participamos e temos uma posição muito determinante, aliás maioritária, na definição da estratégia da empresa. A gestão corrente, a gestão da empresa, ela está 100% sob a responsabilidade do privado. O Estado não mete um cêntimo na TAP há 20 anos. E é importante que os cidadãos e que a comunicação social também passe aquilo que é a verdade. Porque depois às páginas tantas nós andamos todos preocupados a achar que estamos a pôr o dinheiro na TAP e quando na realidade nós sempre somos acionistas da TAP, portanto deveríamos ter essa responsabilidade efetivamente como acionista, mas a verdade é que nós não metemos um cêntimo na TAP há 20 anos e é preciso que toda a gente tenha consciência disso. Quanto aos resultados negativos, infelizmente essa é a história da TAP. Os resultados positivos em toda a história da TAP contam-se pelos dedos de uma mão. Aliás, acho que são menos do que os dedos de uma mão. E por isso nós também temos que, de alguma maneira, relativizar a forma como nós estamos a olhar para isto. Há um investimento e há uma volta muito grande de sociedade na TAP. A TAP em 2015 estava de facto no chão. Nós hoje temos uma empresa com mais aviões, com mais pessoal, a abrir rotas, a crescer. A TAP é demasiado importante para que o Estado não tenha uma presença. Obviamente nós queremos que a TAP tenha saúde financeira, saúde económica, operacional, económica, financeira. E essa é uma preocupação que nós temos, que acompanhamos com muita atenção. Qualquer alteração societária neste momento não está prevista. Se há ou não negociações entre o privado e entre privados, o Estado sobre essa matéria acompanha e não mais do que isso. Não faremos nenhuma especulação sobre a alteração de acionistas da TAP. O Estado português participa e tem uma posição muito determinante na definição da estratégia da empresa. Pedro Nuno sublinou que a gestão corrente da empresa está a 100% sob a responsabilidade do privado. Segundo a companhia, a TAP registrou nos primeiros nove meses deste ano prejuízos acumulados de 111 milhões de euros. Este prejuízo resulta das variações cambiais sem impacto na tesouraria. O primeiro-ministro português, António Costa, anunciou a entrada em zaneiro de 80 novos inspectores para a Autoridade das Condições do Trabalho. A medida visa combater a precariedade laboral. Um em cada dez trabalhadores vive abaixo do limiar da pobreza. E entre as causas que são apontadas, naturalmente os baixos salários, mas também a precariedade laboral e, sobretudo, o abuso ao recurso dos contratos de trabalho temporário. E aqui, Sr. Primeiro-Ministro, a Autoridade das Condições de Trabalho deveria ter um papel importante. O que eu pergunto é se há intenção do Governo em dotar a ACT dos meios necessários para poder responder às suas atribuições e, ao mesmo tempo, pôr um travão no abuso inadmissível e feito à margem da lei que se está a verificar no recurso aos contratos de trabalho temporário. Como a Câmara da Moita deram parecer desfavorável ao aeroporto. O Sr. Primeiro-Ministro disse-nos que o Governo iria respeitar todos os preceitos legais e aquilo que eu pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, é se o Governo está a ponderar alterar o Decreto Lei 186-2007, de forma a passar por cima das decisões das Câmaras que deram parecer desfavorável, porque isso seria absolutamente inadmissível e nós gostaríamos que o Sr. Primeiro-Ministro nos garantisse que não vai haver qualquer alteração a esse diploma no sentido de adulterar as regras estabelecidas e, desde logo, no que diz respeito à relevância dos pareceres das Câmaras Municipais neste processo. Sobre essa matéria, neste momento é uma questão que tem a posição na ANAC, a ANAC fará a devida aposição da lei e, em função disso, veremos o que é que acontece. Relativamente à questão da pobreza no trabalho, há algo que é absolutamente central. Hoje é claro que há duas variáveis sobre as quais temos que agir. Por um lado, no montante dos rendimentos e, por outro lado, no combate à precariedade. Já reforçámos a inspeção com 40 novos inspectores provenientes do concurso externo e é necessário reforçar, como sempre temos de dizer, a fiscalização do combate à precariedade para acompanhar a alteração legislativa e que entrou em vigor no dia 1. Ora, porque nós todos sabemos que, sendo o limiar da pobreza hoje, tendo sido fixado em 501 euros e, sendo o salário mínimo de 600 euros, acontece que aquilo que faz a pessoas que estão em situação de trabalho não terem um rendimento acima do limiar de pobreza, é o facto de não beneficiarem do salário 12 meses por ano e, portanto, haver um excesso de precariedade. Em Portugal, um projeto ibérico adotou uma nova gestão para a recuperação de equipamentos elétricos considerados lixo. O projeto visa evitar que continuem a contaminar o ambiente. Um projeto ibérico está a adotar uma nova gestão de lixo elétrico e eletrónico, com vista à sua recuperação e também para minimizar os efeitos nocivos ao ambiente. No Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, a Olipor, começam já a chegar frigoríficos, máquinas de lavar ou computadores, que são armazenados em caixas especiais, enquanto aguardam pelo restauro e recuperação neste projeto coordenado pelo Conselho Galego de Pontevedra. Todos estes equipamentos vão ser pesados, vão ser etiquetados e vão ser depois encaminhados para um centro de recuperação, onde vão ser reparados e depois, portanto, devolvidos à comunidade. Neste processo de recuperação de lixo eletrónico e elétrico, o mais importante é mesmo a consciencialização dos consumidores para os perigos ambientais dos eletrodomésticos em fim de vida. É muito importante haver este envolvimento das pessoas, não é? Muitas das vezes nós verificamos que um equipamento elétrico e eletrónico é algo que tem valor e é difícil, por vezes, as pessoas desfazerem-se desse equipamento. Essencialmente, dá-nos um exemplo sempre muito característico, que é o problema dos frigoríficos. Os frigoríficos, o sistema de refrigeração tem, efetivamente, um gás, que é um gás que, se não for captado a quando do fim de vida do equipamento e, portanto, se libertar para a atmosfera, é um dos principais gases de efeito de estufa e, portanto, tem aí assim uma componente de periculosidade para o ambiente muito forte. E, portanto, é muito fundamental, nesse, como em muitos outros casos, outros componentes também de outros equipamentos, que é muito importante nós os recuperarmos antes deles aparecerem descartados no meio ambiente. O projeto conta com um financiamento de 2,14 milhões de euros e tem como parceiros a empresa espanhola Reverte, a Reusing and Recycling, o Centro Tecnologia de Eficiência e Sustentabilidade Energética e a Plataforma Europeia de Reciclagem. Em Portugal, trabalhadores das cantinas e bares dos hospitais manifestaram-se contra a falta de condições de trabalho. Alertaram que estão a pôr em causa a segurança alimentar. Trabalhadores de cantinas e bares das escolas e hospitais vieram para a rua. Em frente ao Ministério da Saúde, fizeram ouvir a voz. Em causa às condições de trabalho nas unidades hospitalares, estabelecimentos de ensino com muitos problemas. São condições mínimas e inaceitáveis, dizem. Os trabalhadores das cantinas e escolares não têm condições mínimas de trabalho. Faltam pessoal. Os trabalhadores têm ritmos de trabalho intensíssimos. Não conseguem trabalhar. Além disso, as condições de trabalho nos refeitórios são condições inaceitáveis. Os pisos, falta de fardas, falta de equipamentos, falta de bates, de calçada, etc. Os trabalhadores não têm, digamos, condições mínimas de trabalho e têm vindo a lutar há uns tempos esta parte contra esta situação. Outra organização representativa dos trabalhadores identifica os mesmos problemas e põe o dedo na ferida. Os sucessivos governos não têm investido estruturalmente. As unidades neste momento estão com péssimas condições de trabalho, as cozinhas, com dificuldades em termos dos materiais, dos equipamentos. E isto origem do desinvestimento total dos últimos anos, em que nos hospitais, nos serviços de alimentação, não foi tido em conta que este é um respeito bastante importante para a recuperação também dos doentes. Isto é, a nutrição, e a nutrição tem que ser levada a sério como um medicamento. E não está a haver por parte dos Ministérios da Saúde, dos sucessivos governos, esse investimento. Nós temos unidades de alimentação hospitalar com condições péssimas, que certamente seriam encerradas e não teriam condições de fornecer as refeições. Denúncia também para a falta de fiscalização dos cadernos de encargos. Há irregularidades nos horários, com influência nas retribuições financeiras aos trabalhadores, e há precariedade. O Ministério da Educação e a de Gesta, em particular, compete-lhe fiscalizar o cumprimento do caderno de encargos. E eles não fiscalizam o caderno de encargos, quer em relação ao número de trabalhadores por cada refeitório, quer às categorias profissionais dos trabalhadores, quer à carga horária. Há trabalhadores que trabalham 8 e 10 horas por semana e, portanto, a carga horária mínima é 20 horas. O caderno de encargos obriga a ter cozinheiras e preparadoras, mas o Ministério da Educação não fiscaliza isso. E os salários são muito baixos. Há trabalhadores que recebem, levam para casa 500 euros, mas há trabalhadores que levam 100 euros. As cargas horárias, há muitos trabalhadores com cargas horárias muito pequenas, 10, 15, 8 horas e, portanto, isso não chega sequer para pagar os transportes. Além disso, a precariedade. Há trabalhadores há mais de 20 anos. A generalidade destes trabalhadores, portanto, só apenas uma centena a nível nacional é que são efetivos. Portanto, milhares de trabalhadores todos os anos assinam contratos em setembro e todos os anos são despedidos em junho e em julho. Nós temos vindo a reclamar que esses trabalhadores ocupam postos de trabalho com caráter permanente, têm que passar ao quadro da empresa, mas as empresas não recusam a fazer isso e o Ministério da Educação e o Governo também nada fizeram para isso. Os trabalhadores de cantinas e bares dos hospitais e escolas assinalaram também que não é reconhecida a antiguidade e gritaram para que o Governo escutasse os manifestantes em luta numa jornada de paralisação nacional. Os sindicatos garantiram uma adesão de 90% de trabalhadores de cantinas escolares e alertaram que as greves vão continuar. A deputada única do Livre de Portugal, Joacina Moreira, pediu mais incentivos à natalidade, nomeadamente através do aumento do salário mínimo nacional para 900 euros em 2023. Para incentivar a natalidade, deve-se investir no... primeiro ou se deve investir no último, não é? aí entender ainda como é que um... é que de 60 euros para o segundo é um incêndio. incentivo à natalidade. Não era mais óbvio que um verdadeiro incentivo passasse pelo aumento efetivo do salário mínimo nacional para os 900 euros até ao final desta legislatura. não era óbvio que um verdadeiro incentivo... não era óbvio que um verdadeiro incentivo... ... ... ... ... ... ... a partir dos quatro esses. Igualmente, não era um verdadeiro incentivo o aumento dos ab... Todos revelam que em Portugal a fertilidade desejada está além daquilo que é a fertilidade concretizada. Ou seja, as famílias estão a ter menos filhos do que aqueles que desejam ter. E nós temos que criar condições para que as famílias possam ter a liberdade de ter os filhos que desejam ter. Isto implica uma ação integrada. Em primeiro lugar, estabilidade. Estabilidade no trabalho, estabilidade na habitação, e por isso a prioridade que é dada às políticas de arrendamento acessível e de estabilidade dos contratos, mas também para a criação de melhores condições. E por isso temos a proposta de aumentarmos a adopção fiscal em função do número de filhos, de generalização do pré-escolar a todas as crianças a partir dos três anos, a termos um relançamento do esforço da existência de mais creches para aumentar a oferta, mas também para criar melhores condições de acessibilidade. Como sabe, as creches são gratuitas até em certos escalões de rendimento. E aquilo que propomos agora é mais uma medida que se junta a todas estas e que têm de ser vistas de uma forma integrada, que é a criação de um complemento de creche universal para todas as famílias a partir do segundo filho. É por isso uma medida que não é isolada, mas integrada no contexto do conjunto destas medidas que temos previsto para criar melhores condições para podermos aumentar efetivamente a natalidade em Portugal. Muito obrigado, senhora. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CEPALP na GMN às segundas e quintas às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora. Até a próxima. E até a próxima.